E a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, a STP, iniciou ontem o cadastramento e o recadastramento dos beneficiários da gratuidade nos transportes coletivos urbanos da categoria PCD, que são as pessoas com deficiência. São mais de 2.800 pessoas que devem atualizar o cadastro. A novidade é que os acompanhantes dos usuários também vão ter direito à gratuidade. A repórter Renata Fabrício tem os detalhes. Nossa intenção é, das 8 horas da manhã até 17 horas, de segunda a quinta-feira, ficar aberto para que as pessoas compareçam ao recadastro. A maior pressa, digamos que seja, para as pessoas que têm a necessidade de andar com o acompanhante, porque terão ele subsidiado também. De 0 a 16 anos, há direito ao acompanhante naturalmente pela lei. A partir de 17, só o laudo médico, se identificar que a pessoa não é autônoma, aí sim, essa pessoa também terá direito ao acompanhante, seja para o resto da vida ou não, de acordo com o laudo médico. Em termos de documentações, não são tantas para quem já tem o cadastro, apenas algumas atualizações. Nós estamos, inclusive, no site da STTP, fornecendo um formulário de preenchimento para quem é novato e também para quem não é novato, dizer o que pode trazer ou não como complementação. O principal é que a pessoa tenha o endereço atualizado de Campina Grande, porque é obrigado a ser do município de Campina Grande para que seja subsidiado pela Prefeitura. E, na realidade, o mais interessante é que antes nós já tínhamos as crianças de 0 a 5 anos que poderiam andar de graça no ônibus, mas agora, com o direito ao acompanhante sendo pago, ele vindo aqui à STTP tem que trazer a criança para que ele faça a leitura facial. Essa leitura facial é quem vai destravar a catraca para liberar o pagamento da pessoa que acompanha. Está ótimo, muito obrigada pelas informações, viu? Está aí, novidade boa, né? Para aquelas pessoas com deficiência que também precisam de um acompanhante agora com passagem paga pelo município de Campina Grande. Renata Fabrício, para o ITN. O pessoal estava ansioso por isso, a gente até recebeu no primeiro bloco a interação do nosso telespectador Manuel, lá do bairro Nova Brasília, que estava esperando para receber essa carteirinha. Espero que ele possa fazer o cadastramento tranquilo e ter o direito dele garantido, né, Paulinha? É isso. É isso.